Acorda essa criançada Para quem gosta de pular E aquela brincadeira de beijar Acorda que ele sobe, tava a hora que a gente ir brincar Brincar de pique-escola, pique-cola e pique-tá-tá-tá-tá E essa brincadeira também tem pique-bandeira Para quem gosta de pular Ô Marques! Fala Anderson, Leonardo Sabe que é uma brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar Essa Essa